Amém. Tudo bem, meus irmãos? Também estou muito feliz nesta noite. Quero com muito prazer cumprimentar a vocês com a paz do Senhor Jesus. Cumprimentar também aqui os obreiros, pastor presidente, pastor Lidamar. Um prazer, pastor Manuel, os demais obreiros passaram pra vocês. Esse moço que faz tempo eu conheci, ele nem me conhece, mas eu passo o irmão. Tudo bem? Sabe quem eu sou, mas eu te conheço. Graças a Deus. Vamos cantar uma canção que vocês conhecem. Sempre devem cantar uma música, nas casas, essa música. É, fala assim, nesta noite feliz, nesse santo lugar, eu, diga assim, eu, marquei um encontro com Deus. Você marcou um encontro com Deus? Então vai cantar conosco nesta noite. Segura aí, porque a canção... Oh, glória a Deus, aleluia! Deixa Deus falar com vocês, através desta canção. Oh, reba, canta, rala, miode, canta, lá. Oi! Nesta noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Seu amor é real, Sua paz gozarei, eu marquei o encontro com Deus. Eu marquei o encontro com Deus. Oh, glória a Deus, eu marquei o encontro com Deus. Oh, glória a Deus, aleluia! Seu amor é real, Sua paz gozarei, eu marquei o encontro com Deus. Oh, glória a Deus, aleluia! Deixa Deus falar com você, através desta canção. Se você realmente marcou o encontro com Ele, Ele vai fazer algo maravilhoso na sua vida nesta noite. Gerra lá, miode, canta lá, e as aleluia! Gerra lá, miode, canta lá, Nesta noite infeliz, Nesse santo lugar, Eu marquei o encontro com Deus. Seu amor é real, Sua paz gozarei, Eu marquei o encontro com Deus. Aqui, eu marquei o encontro com Deus. Aqui, Seu amor é real, Sua paz gozarei, Eu marquei o encontro com Deus. De novo, Eu marquei o encontro com Deus. Aqui, eu marquei o encontro com Deus. Aqui, Seu amor é real, Sua paz gozarei, Eu marquei o encontro com Deus. Eu marquei o encontro com Deus. Oh, glória a Deus e aleluia! Deus te abençoa! Valeu, meus irmãos! Amém, meus irmãos!